O que é conosco sobre isso é o professor João Filho, mais uma vez, aqui do espaço do nosso programa Conexão Verdade. Professor, bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez. Bom dia, Ângela, bom dia, Alina, a parcerinha de Ângela aqui. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, agradecer essa oportunidade. Eu sempre falo para meus alunos que é bom estar perto de pessoas do bem. E Ângela, como a gente teve aqui na vez passada aqui, com o meu formando, Ney Lagosta, ela recebeu o batizado de Ângela Simpatia, que não foi à toa. Então, muito obrigado, Ângela, mais uma vez. Eu agradeço por esse nome, né? É assim que me senti até honrada por parte de vocês. Cumprimentar também Marileide, esposa do João, que está aqui também. E aí já você dá um beijo no Bruno, que já andou por aqui também. Só falta trazer a Bianca, né? Da próxima vez. Mas então, professor, fala um pouco deste evento, como é que ele vai acontecer, as motivações do senhor e quem mais está organizando, e onde vai acontecer esse curso técnico de Karatea. Ângela, nós, no dia 1º de maio, completamos 6 anos de fundação. É um projeto recente, mas nós estamos tentando fazer a diferença aqui no Vale de São Francisco. E o mestre Ângela, quem é do Karatea vai entender muito bem isso. Depois da faixa preta, vem os Dan. Primeiro Dan, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Essa é a graduação dele. Formado em jornalismo, tem outras formações acadêmicas. Então, ele foi considerado, por uma revista que saiu em Santos, o braço direito do mestre Shizato, que é simplesmente o japonês que trouxe o nosso estilo de Karate para o Brasil. Sim. Que é o estilo de Shoren Rio. Então, estando muito distante do pessoal de Okinawa, eu precisava me incapacitar. E ele é o cara ideal para isso. Então? Então, nós estamos trazendo, fizemos o convite, ele foi olhar na agenda, porque não é fácil, quem é do Karate sabe disso. E aí ele disse que estava disposto a nos ajudar. Está chegando hoje às 17h30, e quando for 19h30, estaremos treinando num dojo, que era treinamento de Karate, na auxiliadora. Amanhã, de 8h da manhã até 11h, na Academia Espaço e Movimento, depois a gente sai para o almoço, retorna às 2h30, e vai até às 17h. E aí os interessados em aproveitar desta grande oportunidade, como é que fazem? Quem for do estilo Shoren Rio, que na verdade isso é uma festa de aniversário, do nosso estilo, Shoren Rio. Aí a gente costuma dizer que é a família Shinshu Kan, é a primeira academia fundada pelo mestre Yoshihide Shinsato. Então, quem tiver interesse, pode ir lá nos procurar, porque é gratuito. Eu preciso ressaltar isso. Muitos colegas de fora, hoje chegou o sensei Tabosa, do Ceará, junto com outro sensei, agora ele vai me perdoar que eu esqueci o nome. Aí nós temos hoje 20h, vai chegar mais sete professores de João Pessoa, lá na Mangabeira, Paraíba, e tem o mestre Yong, que vem de Santos. Olha que bom, né? Então é gratuito, os amantes do Karatê podem aproveitar esta oportunidade de participar, de treinar junto com esse grande mestre do Karatê. Isso. Como não Karatê, eu aproveito o Karatê como ferramenta para a construção, a gente está sempre falando disso. O mais importante na nossa vida é a base familiar. Então, para quem está dizendo assim, como que João está trazendo um homem desse e oferecendo um curso de graça. Eu estou pagando junto com os meus alunos e os pais dos meus alunos. Então, que estão custeando esta vida dele aqui. Porque eles acreditam no nosso trabalho, né? Então, que bom isso. E aí vocês podem proporcionar para as outras pessoas, né? Exato. E principalmente aqueles que têm um baixo poder aquisitivo, mas que gostam também dessa arte, né? Essa é a ideia, Angela. Essa é a ideia. Que bom. Bacana. Parabéns por essa iniciativa. Então, todos convidados ali. As pessoas podem ir com suas famílias. Porque geralmente, às vezes, a família toda pratica o Karatê como a família de vocês, né? A gente vê também. E outros os filhos vão, os pais acompanham, né? Outros os pais vão, os filhos acompanham. Exato. E é importante o Karatê. Na opinião do senhor, professor, o que é que o Karatê proporciona, assim, para as pessoas, esse esporte? Angela, mais uma vez, eu vou te agradecer essa oportunidade. Eu vou simplificar, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo. Nós temos um projeto que funciona num semana. É um projeto social. Muita gente está deixando de nos ajudar porque acha que, porque é uma extensão do Colégio Auxiliadora, aí, no popular, as pessoas dizem assim, ah, o Colégio de Rio pode manter. Não tem nada a ver com o Colégio Auxiliadora. O espaço foi cedido para seis salas da escola, então, é um projeto social totalmente dependente de ajuda. E lá nós temos garotos, como o Jonathan, que agora está saindo faixa marrom, que é um fruto desse projeto e, recentemente, está se formando um faixa preta e vai ministrar aula. Ele vai poder ajudar a mãe dele com essa renda. eu fiz o convite para o juiz Marco Bacelar, da Vara da Infância, e a professora Célia Regina, da Secretaria de Desenvolvimento, porque são duas pessoas que eu admiro como pessoa e como profissional e eu sei que trabalha para esses garotos. Entendeu? Então, assim, a importância é inúmeras. Um garoto que pratica artes marciais, seja ela qual for, com uma boa orientação, ela com certeza vai se tornar um cidadão útil para a sociedade. Um cidadão do bem. Um cidadão do bem, né? Um cidadão do bem. Um cidadão do bem, trilhando pelo caminho do bem e que é para esse caminho que a gente precisa atrair a juventude. Exato. 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 Então, quero agradecer a sua participação aqui. Um abraço também em Marileide. Estava convidando ela para vir por aqui, mas era assim, não... Quem sabe um dia, não é, Marileide? Ela vem com uma tarefa aí também. Ela que é policial também, né? E também é amante desta arte. A gente agradece pela presença do senhor aqui mais uma vez e reforçar o convite aí para as pessoas participarem deste evento. E que é justamente direto para quem muita coisa o professor falou aqui, assim, eu não entendi muito dessas palavras técnicas do Karate, mas quem gosta do Karate que está ouvindo está vibrando, né? Vibrando. Porque conhece, porque entende e sabe da importância que é a presença desse mestre do Karate aqui e gratuito neste evento. E é uma oportunidade única, Angela, porque é difícil. O homem tem uma agenda lotada, sabe? E agora está no Nordeste e aproveitou para nos visitar. Então, fica aqui o convite e mais uma vez muito obrigado, Angela, por sua parceria. Eu costumo dizer que as pessoas que estão ouvindo precisam vir conhecer a rádio. Conhecer já dá uma sensação boa. Todos se sentem bem quando chegam aqui e nós nos sentimos felizes também. Você é extraordinária. Você é extraordinária. Um abraço. Um abraço. Boa sorte. 10h47.